Passamos a apresentar Duas Vidas Obra de José Sorinac, adaptação de Sidney Carbone Zuma e Zoraide, formosas criaturas, eram irmãs gêmeas e tão semelhantes Que era difícil identificar qual era uma e qual era outra Esbeltas e brancas, como a flor de jasmin Ao vê-las, parecia que a natureza havia reunido nelas todos os encantos femininos Mas, se seus corpos eram tão iguais a ponto de a ama não saber se as tinha trocado no próprio berço Seus espíritos eram tão diferentes quanto podem ser a encarnação do bem e do mal Há uma grande verdade quando se diz que os olhos são o fiel espelho da alma Onde se vê em revelar os mais sórdidos dos sentimentos Os olhos de Zuma eram como reflexo do céu Porque transmitiam claramente a pureza seráfica A mais perfeita humildade e uma bondade sem fim Ao passo que os de Zoraide eram um vulcão em erupção Onde se entrechocam as mais desenfreadas paixões Um indomável orgulho, egoísmo e soberbia Ali se evidenciavam, acompanhados de sorriso sarcástico Que pairavam nos seus lábios vermelhos Completamente afastadas da convivência social As irmãs viviam no antigo castelo Condal No cume de um monte situado a algumas léguas na cidade de Barcelona Florescente metrópole do norte da Espanha Nossa história se inicia no momento em que o velho conde de Monte Blanco Agonizava nos braços de suas amadas filhas Depois de despedir-se afetuosamente da criadagem Eu queria continuar vivendo para oferecer-lhes a minha proteção Mas Deus me chama e não devemos contestar a sua vontade Zoraide Sim, meu pai Você é minha filha mais velha Pois nasceu dez minutos antes de Zuma Portanto é mais forte Peço-lhe que dê apoio a sua irmã Nunca desampare Assista-a em todas as suas necessidades Jure-me que olhará por ela Eu juro, meu pai Zuma, querida Não vale tanto, papai Pode lhe fazer mal Nada mais pode me fazer mal E eu preciso falar, querida, enquanto tenho tempo Ouça-me Diga, papai Continue sendo sempre essa criatura meiga e carinhosa que sempre foi Não deixem que as maldades do mundo afetem o seu coração e o seu espírito Filhas amadas Eu... eu os abençoo Não vá, papai Não nos deixe Ainda precisamos muito do Senhor Eu... eu gostaria de ficar, mas... mas Deus me chama Meu anjo adorado Adeus E sejam felizes Muito feliz Papai O velho conde não estava mais neste mundo Ele se foi, Zuma Não, não Não Papai Papai Não se desespere É a lei da vida Nascer, viver e morrer Temos que nos conformar E agora, Zoraide? Como iremos viver sem a presença dele? Haveremos de nos acostumar Fica lá Sim, senhorita Chame alguns criados para preparar o corpo e levá-lo para o Salão Nobre, onde será velado Em seguida, mande o mensageiro levar a notícia aos nossos circunvizinhos E peça ao Voldomiro que suba a torre e faça repicar os sinos Está bem, senhorita? Inconformada, Zuma jazia debruçada sobre o corpo do velho conde, mal acreditando que ele havia partido Zoraide aproximou-se da irmã e... Rei Azuma, precisamos nos preparar para o velório Onde você voltaremos? Na cripta do castelo, onde repousam os restos mortais dos antepassados da família Monte Blanco Vai ser muito triste convivermos de agora em diante Sem o nosso querido pai, minha irmã Como vamos administrar o castelo? As nossas terras? Comandar os criados? Eu farei isso, não se preocupe Mas você não tem nenhuma experiência Aprenderei Não ouviu o próprio papai dizer que sou a mais velha, portanto a mais forte? Vamos, temos que deixar o quarto livre para os criados cuidarem do corpo Um mês depois Mandou o Valdomiro preparar o meu cavalo, Ítala? Sim, senhorita, ele já está pronto Ótimo Vou cavalgar e só volto a hora do almoço Desculpe-me, mas não acha um pouco cedo para sair do castelo? Faz apenas um mês que o conde faleceu e... Não tenho natureza para a vida reclusa De agora em diante vou mudar minha maneira de viver Passarei a dar festas sociais no castelo Mas, senhorita... Caluda, Ítala Desculpe-me Sou jovem, bela, elegante E tenho necessidade de ostentar a riqueza de meus vestidos De provocar a corte de admiradores Cavalheiros que moram nos castelos circunvizinhos Minha herança é fabulosa e vou gastá-la em sedas e joias E sua irmã, a senhorita Zuma? Não vou me preocupar com ela Eu a detesto Não suporto nem vê-la por perto Agora venha para o pátio comigo para me ajudar a montar Sim, senhorita Não entendo o que está se passando com Zoraide Ela tem me evitado Passa dias inteiros sem trocar uma só palavra comigo E se nos encontremos pelos corredores do castelo Nem sequer me olha Quando o papai era vivo Ela era tão diferente Estávamos sempre juntas Conversávamos Trocávamos ideias Entretanto agora Parece que me odeia E eu não faço outra coisa Se não amá-la De todo o meu coração Alguns dias depois Zuma O que deseja, Soraide? Sabe onde está a Ítala? Há quase uma hora que a estou procurando Pede a ela que fosse até a cidade comprar telas e tintas Vai voltar a pintar aqueles quadros horrorosos? Horrorosos? Você sempre elogiou as minhas pinturas? Antes eu não tinha senso crítico Por isso Você está tão mudada, Soraide O que está acontecendo? Nada que lhe interesse Assim que a Ítala chegar Mande-a me procurar Quero que ela comece a preparar o castelo Para quê? Ora Se esqueceu que dentro de oito dias Será o meu aniversário Nosso aniversário, minha irmã É Nosso aniversário E o que tem isso? Tem que pretendo dar uma grande festa Digna dos meus brasões O quê? Você endoideceu? Estamos de luto pela morte recente do papai E você quer dar uma festa? Decidi assim e nada me fará voltar atrás Mas será uma ofensa à memória do papai Ora, Azuma Feche essa boca malévola E guarde os seus sermões Para aqueles velhacos da aldeia Que você visita e das molas São pobres infelizes Abandonados à própria sorte Pois para mim Pobres deveriam nascer mortos Por que está dizendo isso? Porque odeio essa gente Não fazem outra coisa Se não rastejar, pedir coisas Se eu fosse atendê-los Já teria dilapidado a fortuna da família Não seja cruel, Zoraide Temos tanto E eles não têm nada E a culpa é minha Acredito que é um pouco de todos aqueles que têm muito E não repartem com os miseráveis Você me aborrece com essas ideias de caridade, Zuma Nunca vi um caridoso progredir na vida Pelo contrário Acabam na mais negra miséria Mas ganham A misericórdia de Deus Deus? Você não sabe o que diz Você que não sabe Não tem piedade de ninguém Não se preocupa com nada? A cada dia você se afasta mais das coisas boas que o papai nos ensinou Papai está morto E eu estou viva Eu vou rezar muito por você, Zoraide Para que Deus se apiede de sua alma E para que você consiga ser feliz E quem disse que eu sou infeliz? Pensando dessa maneira Ora, não me aborreça Que eu tenho mais o que fazer Você me irrita com essa pose de boa samaritana Assim que a Ítala chegar Dê-lhe o meu recado Realmente Ela está muito mudada Nem parece mais a minha irmã Por que deixou de gostar de mim? Que mal ele fez Ah, meu bom Deus Trai-me coragem para enfrentar as injustiças Pois tenho medo que a minha alma se enfraqueça Estamos apresentando Duas vidas Voltamos a apresentar Duas vidas Adaptação de Sidney Carbone Você tem certeza do que está me dizendo, Ítala? Vi com meus próprios olhos, senhorita A menina azul acabou de mudar-se para a parte baixa do castelo Do outro lado do pavilhão Para aquela casinha que abrigou a antiga cozinheira E por que ela fez isso? Não sei, não me disse Mas eu já imagino O azar é dela Se gosta de levar uma vida humilde Não poderia ter escolhido o lugar mais ideal A casa, apesar de pequena É confortável, senhorita Não existe conforto sem suntuosidade, Ítala Deixa de ser idiota E sabe qual a primeira providência que ela tomou ao mudar-se? Diga Começou a cultivar um jardim Em frente à casa Um jardim? Vai emporcalhar todos os seus vestidos Ela deixou o castelo com a roupa do corpo, senhorita Levou apenas a sua arpa E o que fez dos seus vestidos? Colocou os todos numa mala E pediu ao Valdomiro que fosse distribuir aos pobres da aldeia Disse que de agora em diante Ela mesma confeccionará suas roupas Pobre Zuma Deve ter enlouquecido Dessa forma, Zuma passou a viver sozinha na ala pobre do castelo Cultivando um pequeno jardim Pintando seus quadros E dedilhando melodias suaves nas cordas harmoniosas de sua arpa Deixando que se manifestasse a pureza de seu espírito E seu grande coração de artista Aos domingos encaminhava-se para a aldeia Nas proximidades do castelo Onde assistia com devoção à missa E após percorria os miseráveis casebres Como o anjo da caridade Distribuindo para as famílias pobres e humildes A maior parte de suas rendas Foi numa manhã de sol esplendoroso Ao regressar para o castelo Que parou, de repente, assustada por um barulho O que é isso? Olhou em derredor e viu alguma coisa se mexendo Não muito distante Temerosa aproximou-se Ajude-me, por favor Um rapaz estava caído sobre uma moita Debatendo-se, gemendo em dores O que aconteceu? Caí do meu cavalo O senhor está ferido? Ferido não Apenas torci o pé direito Estou sentindo dores muito fortes E não consigo me levantar Eu ajudo Apoie-se em mim Obrigado Ai, como dói Vamos Coragem Apoiado sobre o ombro de Zuma O rapaz consegue ficar em pé Embora continuasse a gemer Obrigado Muito obrigado É melhor sentar-se nesse barranco Sim Acho que foi o céu que enviou um anjo para me ajudar Ora senhor Não diga bobagem Deixe-me ver o seu pé É Está bastante inchado Como foi que o senhor caiu? O cavalo se assustou com uma cobra que atravessava o caminho Ele inchou, empinou, me derrubou e desapareceu o danado Não deve ter ido longe Eu vou cuidar do seu pé Delicadamente a jovem começou a massagear o pé do rapaz Calma, calma Dói um pouco Mas logo estará melhor Vai ver Assim espero Alguns minutos depois Ainda está doendo? Nem tanto como antes Se eu conseguisse umas ervas Poderia cuidar melhor disso Mas nesse trecho do caminho não existe Só do outro lado da aldeia Se tiver paciência de esperar Eu vou buscar Não, não é necessário Eu já estou melhorando Mas o senhor tem que voltar para casa E o senhor cavalo terá que ir andando Por isso precisa estar bem Só preciso que me faça um favor Pode pedir Meu cavalo deve ter fugido pelos lados do riacho Pois desapareceu naquela direção Não quer procurá-lo para mim? Está certo Não se preocupe, ele é manso Não fosse a cobra, isso não teria acontecido Continue sentado Irei procurá-lo e o trarei para o senhor Zuma afastou-se E o rapaz ficou olhando-a com admiração Em menos de dez minutos Ela retornou puxando pelas rédeas Um garboso corcel branco Esse aqui é o seu animal Graças a Deus A senhorita o encontrou O senhor tinha razão Ele estava perto do riacho Ele acariciou a clina do corcel e Ah, ventania, seu ingrato Me deixou na mão, não é? Parece que ele o entende Ele o entende mesmo É meu grande amigo Está comigo desde que eu era garoto Foi um presente do meu saudoso pai Quando completei doze anos Como está o seu pé? Bem melhor Graças às suas massagens Bem, sendo assim Preciso ir embora Não espere Não se vá ainda Eu nem sei o seu nome Zuma, senhor Eu me chamo Zuma de Monte Blanco Ah Então é a senhorita Zuma O senhor fala como se já me conhecesse Já nos vimos antes E eu não estou lembrada Não, 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 senhorita Nunca nos vimos Mas já ouvi falar muito a seu respeito Entretanto Entretanto? Jamais poderia imaginar Que fosse tão meiga e tão linda Acabamos de apresentar Duas vidas Obra de José Sorinac Em dez capítulos Uma adaptação de Sidney Carbone Passamos a apresentar Duas vidas Obra de José Sorinac Adaptação de Sidney Carbone Bem, sendo assim Preciso ir embora Espera Não se vá ainda Eu nem sei seu nome Zuma, senhor Eu me chamo Zuma de Monte Blanco Então é a senhorita Zuma O senhor fala como se já me conhecesse Já nos vimos antes E eu não estou lembrada Não, 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 senhorita Nunca nos vimos Mas Mas já ouvi falar muito a seu respeito Entretanto Entretanto? Jamais poderia imaginar Que fosse tão meiga e tão linda Ora O senhor é muito gentil Costumo ser sincero nos meus elogios Senhorita Zuma Muito prazer em conhecê-la Eu sou o Marquês Valfrido de Santa Cruz Prazer, senhor Marquês Posso... Posso visitá-la a qualquer dia desses? Visitar-me? Sei onde fica o castelo de Monte Blanco E me sentiria muito feliz Se me recebesse Adoro conversar E me parece que a senhorita também Acontece que eu não vivo no castelo Como assim? Moro numa ala destinada aos criados Por opção própria Minha casa é muito humilde Isso não me importa nem um pouco Então terei muito prazer em recebê-lo Bem Agora preciso seguir meu caminho Adeus Que criaturinha encantadora Tem um porte elegante E seus pés pequeninos Mal tocam a relva do caminho Parecendo mais flutuar do que andar E como é linda Durante toda a minha vida Nunca me deparei com uma mulher assim Mas... O que está acontecendo comigo? Meu coração está acelerado Alguns dias se passam Finalmente chega o dia do aniversário de Zorae de Izuma O que deseja em minha casa, Ítala? A sua irmã mandou avisá-la De que promoverá uma grande festa logo mais à noite Para comemorar o aniversário das senhoritas Quer saber se pode contar com sua presença ou não? Já conversamos sobre isso E ela sabe que não acho certo promover uma festa Quando o corpo do papai ainda nem esfriou na sepultura O que devo dizer a ela, então? Que se divirta muito Se não lhe pesar a consciência Quando a noite chega O castelo engalanado estava repleto de convidados Que eram recebidos por Zorae de elegante e sorridente Trajando um vestido de gás e recamado de pérolas legítimas A condensa estava realmente sedutora E emodorando seus lindos cabelos Ostentáveis pães da tiara de brilhantes Cuja cintilação não conseguia eclipsar o brilho De seus grandes olhos negros Riquíssima pulseira de esmeraldas Enroscava-se nos seus braços esculturais Não está linda a minha festa, Ítala? Realmente, senhorita Está maravilhosa Mas, olhe quem acabou de chegar O barão de Lago Azul O que está fazendo aqui? Quem o convidou? Não faço a menor ideia Pois eu não vou receber esse homem Eu odeio Para não correr o risco de fazer-lhe uma desfeita Vá recebê-lo você Eu? Mas não tem cabimento Com certeza ele irá perguntar pela senhorita Invente uma desculpa Diga-lhe que estou ocupada com outros convidados Vamos, o que está esperando? Está bem Ítala retira-se em direção ao recém-chegado Nesse instante A orquestra preludiou os primeiros compassos de um minueto Zoraide, oculta atrás de uma coluna Divertia-se com a ansiedade do barão Que a procurava Percorrendo com os olhos todo o salão Há muito que ele estava apaixonado por ela Chegou a visitá-la algumas vezes Enquanto o velho conde de Monte Blanco ainda era vivo Demonstrando o desejo de tomá-la por esposa Zoraide, no entanto, não o suportava É um perfeito idiota Jamais terá um dedo do meu amor É um ser asqueroso Tem olhos de serpente Como poderia me unir a uma criatura tão indesejável? Tenho que fazer alguma coisa para não ter que lhe dar atenção Ela pensa em mil maneiras até que... Já sei Vou atirá-lo nos braços de sua uma Aquela idiota Mas para isso preciso de sua presença aqui no salão Eu vou até o pátio e falar com ela E a trarei nem que seja arrastada Zoraide chega até o pátio Mas antes de atingir o jardim Em que Zuma plantara deu um pulo para trás Afogando no peito uma exclamação de surpresa Meu Deus! O que é isso? Zuma! Acompanhada de um cavalheiro! Sorrateiramente ela esconde-se atrás de um pilar de granito E fica espiando o quadro encantador Que se apresenta a poucos metros de distância Zuma! Encanto da minha vida! Um minuto ausente de você me parece uma eternidade Eu não consigo arrancá-lo de meu coração Desde aquela manhã em que nos vimos pela primeira vez Bastaram apenas algumas visitas que me fez E acabamos nos apaixonando Perdidamente Sinceramente Sinceramente eu não estou acreditando Quem poderia imaginar que Zuma fosse capaz de delirar nos braços de um homem? Eu tenho que ouvir mais Preciso saber quem é esse cavalheiro Bem querida, preciso ir, já é tarde Não demore muito a voltar Para que eu não morra de saudade Estarei aqui amanhã, nessa mesma hora Dê-me suas mãos Eu a adoro, Zuma O que mais desejo nessa vida É ficar ao seu lado para sempre Eu também, querido Mas agora vá E cuidado Para que ninguém o veja Não tenha receio Meu cavalo está próximo daqui Até amanhã, meu amor Até amanhã E que Deus o acompanhe Valfrito deixou o pátio E instantes depois Zuma ouviu o galope de seu corcel distanciando-se Ah, como eu o amo É um homem bom e digno Conhecemos-nos há tão pouco tempo Mas foi o suficiente para despertar Este sentimento sublime em meu coração Se papai fosse vivo Tenho certeza que aprovaria a minha escolha Zuma entrou em sua casa e fechou a porta Zoraide permaneceu ainda em seu posto Completamente abismada com o que havia visto E murmurou É um belo rapaz Alto, forte, elegante E como são melodiosas as suas palavras Zuma não é a idiota que eu imaginava Devo admitir que foi bem esperta Encontrou no seu retiro O que eu, na sociedade elegante que frequento Ainda não obtive E num misto de ira e paixão Concluiu Com os meus atrativos Posso transformar esse cavalheiro Em escravo se quiser Um ser que possa dominar E ter sempre aos meus pés Maldita Zuma Eu a odeio ainda mais Ela remoia-se de ódio e inveja Mas tinha um compromisso social a cumprir Portanto Tenho que voltar para o salão Antes que minha ausência seja anotada e comentada Mas jamais vou esquecer a cena Que acabei de presenciar O que está acontecendo senhorita Preparou essa festa com tanto entusiasmo Entretanto Sinto que não está feliz Quer saber a verdade Esta festa está me aborrecendo Mas toda a nata da sociedade está presente senhorita Talvez seja por isso Por que não vai dançar um pouco Para se distrair? Você tem razão Preciso esquecer o que os meus olhos viram E o que foi que eles viram? Nada Itala Ah Lá está o conde Juan de Oviedo Um de meus admiradores Vou conversar com ele Sete horas da manhã Do dia seguinte Zoraide mal conseguiu dormir aquela noite O pouco que lhe foi concedido de sono A fez sonhar E no sonho Ela viu a figura deslumbrante de Valfrido Abraçando e beijando Zuma ardentemente Quando abriu os olhos E o sonho lhe veio a lembrança Sentiu ainda mais ódio da irmã Por que aquela maldita é mais feliz do que eu? Por que? Estamos apresentando Duas vidas Voltamos a apresentar Apresentar Duas vidas Adaptação de Sidney Carbone Nunca encontrei um homem tão belo e perfeito no porte atlético Não posso tê-lo Pois já pertence a minha irmã Mas não quero pensar naquela idiota Tenho que me distrair com alguma coisa Para não pensar na cena que vi ontem Nesse momento Itala entra no quarto Trazendo uma bandeja com o desjejum Bom dia senhorita Trouxe o seu desjejum Quer que ajude a se vestir? Deixe que eu faço isso sozinha Procure o Valdomiro e diga para ele selar o meu cavalo Que descerei em uma hora Está bem senhorita Vou cavalgar toda manhã para esquecer aquele homem Não quero me atormentar mais Tenho que preencher os meus dias As minhas noites Todos os espaços possíveis para não pensar Assim que ela faz menção de levantar-se da cama Itala entra novamente no quarto Senhorita Já foi fazer o que mandei? Estava indo Mas encontrei uma criada no corredor Trazendo este ramalhete de flores para a senhorita Flores para mim? Orquídeas brancas As suas preferidas E quem as mandou? Não sei Mas há um cartão junto Me dê o cartão Aqui está Barão de lago azul Ele não desiste da senhorita Pois joga essas flores e o cartão no lixo Itala Mas senhorita Odeio tudo que vem das mãos daquele asqueroso Ele só quis fazer uma gentileza Pois eu dispenso as suas gentilezas Ontem perambulou a noite inteira pelo salão A sua procura Isso prova que continua apaixonado Mas eu não estou apaixonada por ele Eu sei senhorita Mas por que não finge? E para que? Apenas para ganhar os seus presentes Outro dia mandou-lhe um broche de esmeraldas que valia uma fortuna E eu devolvi pelo mesmo portador Não peio que seja uma boa tática Não devemos nunca desprezar as joias senhorita Nem que seja uma pedra de mínimo valor Você... Você me parece muito ambiciosa Itala E quem não o é? Eu nasci numa família muito pobre senhorita Perdi meus pais quando tinha 11 anos E desde então trabalho para me manter Quando vim trabalhar neste castelo Vivendo no meio de tanto luxo É natural que tenha despertado em mim a ambição Não acha? Gosto de gente ambiciosa São pessoas fortes Capazes de qualquer coisa para conseguir seus intentos É bom conhecer esse seu outro lado Itala Pode me ser muito útil futuramente O que está querendo dizer senhorita? Por enquanto nada Além de ambiciosa Sou também curiosa Pois controle-se e não me faça perguntas Que ainda não estou apta a responder Mas gostei do que ouvi Então siga os meus conselhos Não trate o barão do Lago Azul com tanta indiferença Pode lhe arrancar até a alma se quiser Mas lembre-se que um homem apaixonado Também é capaz de cometer loucuras senhorita Por acaso Essas suas últimas frases são de censura? Não Claro que não Não menta Itala Você está me censurando? Bem eu... Pense bem antes de responder Porque dependendo do que me disser Eu a mando de volta para a vida miserável que levava Antes de vir trabalhar no castelo Perdoe-me senhorita Às vezes eu falo demais É um defeito Vou aprender a permanecer no meu canto Não se preocupe Continuaremos nos dando muito bem se fizer isso Não desprezo suas sugestões Mas detesto censura de quem quer que seja Nem meu pai ousava chamar a minha atenção Jamais isso irá se repetir Eu prometo Retire-se Vá mandar o Valdomiro selar o meu cavalo conforme eu havia mandado Sim senhorita Ai como é boba Adoro ver todos se curvando e tremendo a minha frente Isso me satisfaz profundamente Zoraide descontrolada Cavalgava pelos vales açoitando o animal como fera enlouquecida Mais rápido Mais rápido infeliz Entretanto a cavalgada não lhe trazia nenhum prazer Pois o seu pensamento voava mais que o vento que lhe batia fortemente no rosto Vamos desgraçado Mais depressa Mais depressa Quase duas horas depois Percebendo que não conseguia distrair-se Deu meia volta e percorreu o caminho de volta ao castelo Nervosamente encaminhou-se para os seus aposentos Onde Ítala trocou-lhe as versas de Amazona Pronto senhorita Posso me retirar? Espere Pois não? Responda-me uma pergunta O que deseja saber? Você... Você me acha bonita? Ora senhorita É a mim que faz essa pergunta? Responda seu inútil Você me acha bonita ou não? Bem a senhorita A senhorita é linda Linda como um lírio branco Colhido aos primeiros raios do sol Então Eu sou muito mais bonita que a Zuma? Não ouviu a minha pergunta infeliz? Eu sou ou não sou mais bonita que a Zuma? Acabamos de apresentar Duas vidas Obra de José Sorinac em 10 capítulos Uma adaptação de Sidney Carbone Não tem nada isso Não tem nada isso Em Não tem nada isso Tem nada isso Amazona